Domingo 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 Descer a ladeira aqui agora Sem grenado, senão não vai Olha o povo aí Olha a lojinha Olha as lojas, legal Desse filmando, o pessoal fica todo olhando Pode olhar Não tem problema Deixa o like Ó Porventura, eu vim assistir esse vídeo Ah tá Legal Deu joia pra moça Mas a mocinha deu joia É legal Comentei ela na verdade, deu joia E aí E aí Provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui Vai... Não vai estar o dia Batendo com o dia que eu vou estar na aparecida Vou estar numa segunda-feira Resolvendo o documento da minha mãe Que precisa tirar o nome Ela já é de idade E aí Tem que trocar o RG Já que tá antigo Já pedido E amanhã tem que vir na aparecida Segunda-feira E aí E aí A temperatura falou Hoje que ia chegar 29 graus Tá bom Já tá pra pegar uma piscina Pra quem tiver coragem, né Tem lugar que o meu sol tá um pouco quente É quente assim A água ainda É um pouquinho fria Quando passa dos 30 graus é melhor É água Temperatura ambiente Tem que ser de serra, né Porque serra Não tô no sol quente e serra Geralmente é água geladinha E aí E aí E aí E aí E aí Olha então, pessoal Espero que todos vocês chegam até aqui Forte abraço a todos e Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.